Boa finta, Léo Medeiros, olha o cruzamento, a chance, gol do Flamengo! Léo Medeiros, 36 minutos no primeiro tempo. Boa jogada do Renato Augusto pelo lado direito, cruzamento, a bola passou pelo Luizão. Léo Medeiros, livre, livre de marcação na segunda trave, entrou sozinho com o Andrei, já batido na jogada para fazer o primeiro gol do jogo. E aí galera, vamos para mais um vídeo e desta vez vamos falar do ex-volante e meio-campista Léo Medeiros, que atualmente é vice-prefeito do município de Recreio, Minas Gerais. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí, deixa aquele like para ajudar ainda mais o nosso canal. E vamos para o vídeo! Léo Medeiros começou sua carreira em 2001, jogando pelo Cruzeiro, em seguida passou pelo Empatinga, Ceará e Gama do Distrito Federal. Em 2004, retornou ao Empatinga, tendo participado da equipe do treinador Ney Franco, que de forma surpreendente acabou sagrando-se campeã mineira de 2005. Medeiros foi contratado pelo Flamengo em 2006, quando por algum tempo chegou a ocupar a vaga de titular na equipe. Porém, após a chegada de Paulinho, seu antigo companheiro do Empatinga, passou a ser banco. Um ano mais tarde, durante o Campeonato Brasileiro de 2007, tornou-o a fazer algumas partidas como titular, mas já no ano seguinte, iniciou a temporada, mais uma vez, entre os reservas. Tchau! 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 Assim sendo, em março, antes mesmo do termínio do Campeonato Carioca, Léo Medeiros foi cedido ao Atlético Paranaense. Em 2009, assinou o contrato com o Bahia, onde chega com o status de líder da equipe e como cobrador de faltas, além de grande jogador. Mas em junho no mesmo ano, ele foi afastado da equipe pelo treinador Alexandre Galo. Após a demissão do treinador Galo, ele voltou a jogar na equipe, despertando o interesse do novo treinador em utilizar o jogador, ao perceber que possuía qualidade. Ele retornou ao Flamengo para jogar a temporada de 2010 e no ano de 2011, ele voltou para o empatinga. Tchau! 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 E aí galera, gostaram do vídeo? Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa aquele like para ajudar ainda mais o canal. E também deixa aí nos comentários algum jogador que teve passagem pelo Flamengo, que fez história, para a gente contar aqui. Valeu galera, até o próximo vídeo! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri